Música Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através do Evangelho Diário, hoje dia 7 de dezembro, sexta-feira, vamos ouvir a Palavra de Deus e a sua mensagem para o nosso dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram, gritando, Tende piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus nos advertiu severamente, Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vemos na leitura do Evangelho que acabamos de ouvir, mais uma vez, a preocupação e o cuidado de Jesus para com as suas ovelhas. De modo especial, para com aquelas que se encontravam doentes, cegas, excluídas, afastadas da comunidade. Ele ouve o seu grito, ouve o seu pedido e os cura, devolvendo a eles a visão, a dignidade, para poderem caminhar novamente em meio à comunidade. E é assim também que nós devemos nos aproximar de Jesus, reconhecendo as nossas necessidades e dirigindo a Ele o nosso pedido verdadeiro. Aquele que brota do nosso coração, o nosso desejo sincero, para que Ele possa nos acolher e também transformar a nossa vida, devolvendo a cada um de nós a dignidade necessária para a nossa caminhada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.